A deputada Maria Lúcia Amari é coordenadora na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo da Frente Parlamentar de Enfrentamento às DST HIV AIDS. Apesar de o Brasil oferecer por meio do Sistema Único de Saúde um tratamento completo e gratuito a portadores do vírus HIV, os casos no país preocupam. 800 mil brasileiros vivem hoje com HIV, o vírus da AIDS. A doença mata 15 mil pessoas por ano no país, segundo a ONU. São Paulo tem o maior número de casos de HIV no Brasil. De 1980 até 2014, foram mais de 236 mil registros no Estado. A Frente Parlamentar de Enfrentamento às DST HIV AIDS busca estratégias que ajudem a reverter esta situação e também acompanha a proposta do governo federal para mudar a política pública de destinação de recursos para o tratamento dos portadores. A Frente Parlamentar também trabalha na prevenção e no tratamento dessas doenças. Para isso, fazemos audiências públicas para discutir o assunto e também propor soluções. Estamos criando campanhas educativas, preventivas e também trabalhando junto às secretarias estaduais e ONGs para buscarmos novos caminhos. Além disso, a Frente Parlamentar luta pela isenção da tarifa do transporte público aos portadores do vírus HIV e para que sejam elaboradas políticas públicas para humanizar o atendimento aos pacientes. Com esse trabalho, Maria Lúcia Amari confirma o compromisso para que a Frente Parlamentar seja cada vez mais atuante e possa colaborar para enfrentar e reduzir o problema.